E aí a pergunta, Rafael. Prefeito, voltando a falar sobre a questão dos alvarais, Zé se referiu aí ao protesto que vai ter amanhã, acho que volta amanhã, na verdade, a transferência dos alvarais, estava suspensa, mas eu conversei com a promotora Rita Torinho, e ela me falou que o motivo da suspensão é que ela tem, o Ministério Público inclusive tem provas de um esquema de corrupção, nesse processo de transferência de alvarais, inclusive com participação de servidores da CEMOB, segundo ela tem provas já, e também com participação de pessoas de fora, como um pré-candidato aí adaptado, que inclusive foi indiciado essa semana, tem matéria no B News. A Fabrício já chegou a isso porque a gente fez matéria, mas chegou ao senhor, como é que o senhor lida com denúncias de casos de corrupção no seu governo? Todas têm que ser apuradas e os responsáveis devidamente punidos. Não caso o Ministério Público ofereça denúncia de alguns servidores públicos, eles serão imediatamente afastados. Já chegou ao senhor a informação desse... Ainda não. Dessa investigação criminal no MP? Não, ainda, se a promotora, que é uma promotora seríssima, a doutora Rita Torinho, vai oferecer a denúncia, ou tem um inquérito que apura isso, à medida que ela adote essas providências, será ato imediato o nosso aqui. Então, se há alguma irregularidade, nós vamos apurar e aqueles que cometeram serão devidamente punidos. Prefeito, para terminar o bate-bola aqui, mais rápido, estou entrevistando o prefeito Bruno Reis, e vocês podem acessar o YouTube, o YouTube ao vivo, BNews ao vivo. BNews TV. BNews TV. BNews TV ao vivo. Se inscreve lá, ativa o sino, então entra no BNews TV, né? É. Entra lá e vê a... Agora, Rafael, também só para... Diga, prefeito. De informação, os táxis lá atrás já tiveram algum valor comercial. Muito. Bastante. Muito. Bastante. Tem gente que viveu de 5, 6 táxis. Chegada do Uber, né? É sim. Todo mundo vai, se cadastra na plataforma, e vira um táxi na prática. Então, não sei o que está por trás disso. Se tiver, serão devidamente punidos. Claro. Mas, não é coisa de outro mundo, não. Pode ser que tenha ocorrido, pode. Mas, do ponto de vista do valor econômico, eu não sei se hoje tem mais algo, não. Certo? Na prática, eu não saberia lhe dizer. Talvez no passado, sim. Ah, se eu compraria uma licença de um táxi, tal e tal. Mas, hoje, a pessoa prefere montar, rodar um Uber e operar. Então, assim que o Ministério Público adote as providências, será, nós iremos agir com todo rigor. O senhor citou o Uber aí. Então, como é que está a relação com o Uber? Já fiz.